Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos pra mais uma montagem. Hoje, a montagem do nosso kit vai ser com o tema da Cinderela. E aí, já começo posicionando o meu carpete no chão, já vou dar uma dica de você montar o arco fora do carpete. Olha, puxa o carpete pra frente e monta o arco atrás, que assim sobra mais espaço no carpete. Esse carpete acompanha os kits, né? Meus kits Pegmonte, ele é dois metros por um e meio. E fazendo dessa forma, é melhor que fica melhor pra posicionar os móveis em cima do carpete, tá? E aí, já tô começando a montar o meu arco, também que acompanha os kits. O arco, depois de montado, fica até um metro e oitenta de altura. O círculo é um metro e meio. Aí, ele é só encaixando as peças nele, né? E na parte de cima, pra encaixar o arco, dá uma pressãozinha pra baixo e encaixa ele. E assim, o círculo já se forma, tá? Já tirei o cilindro, um de dentro do outro, também que acompanha, né? O kit Pegmonte. Esse kit é o meu kit padronizado, que eu alugo por cento e cinquenta. Aí, sempre acompanha esses móveis. Três cilindros, o arco de ferro e uma comandazinha fake, que vai na lateral, e o suporte de balões, tá? Então, começando a montagem, né? Com o meu kit de cento e cinquenta. Pra vocês, né? Ter ideia de como que faz essa montagem. Eu já vou dar outra dica. Na hora de colocar as capas no cilindro, é importante sempre tá puxando ela bem, pra ela ficar bem lisinha, não ficar aquelas marcações do tecido, sabe? Porque no resultado, depois na estética do kit, depois de montado, fica bem mais bonito. E outra coisa, gente, o cilindro tem uma emenda. As capas do cilindro também tem uma emenda. Então, você tome cuidado de sempre colocar a emenda da capa e a emenda do cilindro, junta na mesma direção e coloca pra trás, tá? Pra frente do... Quando for tirar foto, né? Do kit, sempre tá harmônico, não ficar vendo aquela emenda. Nem do cilindro e nem das capas, tá bom? Então, já coloquei a minha comandazinha fake também, né? Que acompanha o kit, como eu falei. Coloquei, coloquei já as peças, vaso, boleira, em cima dos móveis. E agora, eu tô enchendo, inflando os balões. Tô inflando aí mesmo com a boca, eu tenho um infladorzinho. Mas como só são dez balões, eu tô inflando mesmo aí, sofrendo, inflando com a boca, tá? Aí, gente, eu também mando os dez balões. Geralmente, eu mando doze balões, que é pra colocar aí nesse suporte. E esse kit assim, que já tá terminado, eu alugo por cento e cinquenta. Agora, vamos fazer a composição dele maior, com painel lateral, com número de LED. Vou trocar essa comandazinha pequena por uma maior, tá? E aí, também aumenta o valor do kit. Aí, agora, eu já tô arrumando, né? O painel lateral, o romano esse, ele é um metro de largura, com dois metros de altura. Ele também é todo de encaixar, de ferro, assim. É tudo praticidade pra mesmo facilitar a vida do locador, né? Do meu cliente que vai alocar o meu kit. Pensado num kit que não ocupa muito espaço, que é fácil de montar, que cabe num carro de passeio. Então, já montei o meu arco, né? O romano. Coloquei a minha capa. Essa capa vertifácil, ela tem duas faces. Um lado é um azul clarinho, e esse lado da frente é o rosa. Aí, eu resolvi usar o rosinha, né? Um rosa bebê. É, que é pra combinar com o tema, né? Eu acho que ficaria legal. Que nem é a composição da mesa, de vaso, boleira. Também usei essas cores. Foi azul, né? Azul clarinho, rosa e dourado. Que eu acho que combina com o tema, que é o tema da Cinderela. Já tô ali, é... Ajeitando o número de LED. E depois... Ah, nesse kit também eu vou colocar uma escadinha, olha. A escadinha também, na lateral. E aí, gente, é... O meu kit assim, eu alugo ele por 330, tá? Porque ele é um kit maior. Mas também cabe num carro de passeio normal, porque ele desmonta tudo. E assim foi o resultado da decoração terminada. Tchau!